Olá, turma do sétimo ano, vamos para mais um conteúdo. A gente trabalhou a aula passada sobre a diversidade populacional do nosso país. Vimos alguns conceitos para trabalhar densidade demográfica, crescimento vegetativo, como se dá cada cálculo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. E hoje a gente vai ver sobre a estrutura da população. Vamos analisar a pirâmide etária. Como é que nós devemos observar, qual é a sua importância através do estudo dessa pirâmide. O que é que eu posso programar, o que é que eu posso planejar para o meu espaço e para a minha sociedade. E aí, olha só. A população, ela pode ser dividida, organizada, de acordo com a sua atividade econômica, idade e gênero. Caracterizando assim a sua estrutura. Então, eu vou organizar essa população de acordo com a idade. E aí, eu venho dos mais jovens até os mais velhos. Eu vou organizar por gênero, masculino ou feminino. E sobre atividade econômica. Nesse caso, principalmente, da população economicamente ativa. E quem é essa população? São os jovens e adultos. Ele é chamado de PE, que é População Economicamente Ativa. Para acertar ele, tá? E aí, o que são, ou o que é uma pirâmide etária? São indicadores populacionais, que por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local, segundo faixa etária e sexo. E aí, olha só. Essa pirâmide, ela vai dividir, não é bem, o sexo ou o gênero masculino e feminino. E ela vai me dar cada faixa etária. E aí, as faixas etárias, elas vão de 0 a 14 anos, que aí eu chamo de que são as crianças. Entre 15 e 19 anos, são considerados os jovens. Os adultos, são entre 20 e 59 anos. E aqueles que estão acima de 60 anos de idade, são a população idosa, tá? Então, por exemplo, você, se você está, tem abaixo de 14 anos, você ainda é considerada, para a pirâmide etária, uma criança. Mas, se você já tem 15, você é considerado um jovem. Isso é a análise da pirâmide etária, tá? Aqui eu trago dois exemplos de pirâmide. Você observa, ó. Quando a gente fala pirâmide, a gente lembra lá do Egito, né? Aquela pirâmidezinha assim, como um triângulo. A pirâmide etária, ela vai ter uma base, realmente, e ela vai afunilando ou não. Então, observa, aqui, olha só, eu tenho, na vertical, alguns números. Esses números representam a faixa etária, a idade. Quando é na vertical, sempre vai, nesse caso aqui, ela vai identificar a faixa etária da população que eu estou analisando naquele espaço. Na horizontal, vai estar me informando a questão da quantidade da população absoluta. Lembra? População absoluta é o número total da população daquele espaço, que eu estou, no caso, analisando. Aqui, você observa, ó. Ano de 2010 e ano de 2060. Aqui, é pirâmide etária. Aqui, aqui, a gente vai analisar o atual e aqui, está analisando o futuro. É uma projeção, uma suposição. Eles observam aqui, ó, você vê. A minha base, aqui, ela está mais larga e depois ela vai afunilando. O que significa isso, se eu for analisar? Eu vejo que a minha base, que é de 0 a 4 anos, até 35, 39 anos, ela está larga. Ou seja, eu tenho uma população jovem. Mas, quando eu vou, ó, subindo mais um pouquinho essa pirâmide, ela vai afunilando, né? Vai estreitando. Ou seja, eu tenho uma população idosa muito pequena. Aqui, já é diferente, porque a base dessa pirâmide aqui é mais estreita. Então, se eu observo, na minha horizontal, ela não está dando o número da quantidade, da população absoluta. Então, se você observar, o número de nascimentos, o número de população jovem vai ser menor do que essa aqui, ó. E aqui, ó, eu vejo que, a partir do meio da minha pirâmide, ela continua ainda larga e depois ela vai se estreitando. O que significa isso? Que eu tenho significativo número de idosos, no caso, no Brasil. Outro exemplo de pirâmide etária. Só que, nesse caso aqui, ó, a faixa etária, ela foi colocada na lateral. Eu tenho, aqui na minha horizontal, a quantidade de pessoas. Identifico o gênero pela cor, feminino e masculino, rosa e azul, tá? E aí, a gente vai analisar uma pirâmide etária. Primeiro, o topo. O que é que representa sempre? O topo da pirâmide etária, voltando aqui, ó. O topo, ela vai representar a população idosa. Então, sempre aqui, chegando no topo da pirâmide, você vai observar. É a população idosa, tá? O corpo, ó, corpo representa a população adulta, voltando. Corpo, essa parte aqui, ó, do meio, não é? Da pirâmide, sempre vai representar a população adulta. Se você observa, vai ser, ó, entre 15, o corpo, até 45, 54 anos de idade. Então, eu tenho a minha população adulta. A base, ela vai representar a população jovem, voltando. Olha só, a minha base aqui, ó, eu tenho, ó, já é mais larga, ou seja, é consideravelmente jovem. Eu tenho o número jovem de população no país. O eixo horizontal corresponde à quantidade de pessoas em valor absoluto, ou seja, população absoluta ou em porcentagem, tá? Eu vou dar o número real da população, eu vou dar a minha, uma porcentagem desse número, ok? No caso, ó, aqui. Aí vem assim, ó, o eixo vertical, ela corresponde à faixa da idade. Então, ó, o eixo vertical que vai ser ou no meio da pirâmide, ou na lateral, como aqui, ó. Então, lateral da pirâmide, eu tenho minha faixa etária, ou ela vai estar no meio da pirâmide, como acontece aqui. E ainda falando do eixo horizontal, você observa, ó, que ela vai identificar masculino e feminino, tá certo? Eu posso identificar que o lado direito aqui vai ser masculino e meu lado esquerdo vai ser feminino. Essa é a minha pirâmide etária. Eu tenho outro exemplo aí de pirâmide etária. Essa, novamente, ó. Nesse caso, se a gente vai analisar, aqui ele identifica homens, mulheres. Eu tenho a minha faixa etária na vertical, dessa vez, no meio da pirâmide. Se você analisar direito aí, ó, lembrando que sempre as linhas horizontais, ela tá identificando a população absoluta daquele espaço, que vai dar ou o número ou uma porcentagem. Nesse caso aqui, ó, você vê a base e o corpo tem uma diferença, mesmo que leve. O corpo, ele é um corpo mais largo. Ó, a base não é tanto, porém, em comparação, veja só, ao topo aqui, vai ser bem estreito, né? Eu não tenho quase população aqui, aqui em cima, população idosa. Mas eu tenho, ó, aqui na base, como ela é a parte mais larga, ou seja, vai significar que eu tenho uma população adulta, né? Aqui eu tenho, sim, um número significativo de jovens ou de crianças, no caso, no espaço que está sendo analisado. O que é que eu posso observar também aí? Se eu observo que eu tenho uma quantidade pequena de idosos, significa que a expectativa de vida daquele lugar vai ser baixa. Se eu observo que aqui, ó, eu tenho um número significativo de crianças, a minha taxa de natalidade vai ser moderada. Então, só por aqui eu tenho, dá pra observar várias outras coisas, não é? E aí a gente vai falar sobre a importância de se analisar essa pirâmide. Então, por exemplo, como eu falei, eu posso analisar o índice de natalidade de determinado lugar. Se a minha base, ela está bem larga, significa que a taxa de natalidade vai estar alta. Se essa base vai estar estreita, principalmente referente ao corpo e ao topo, a taxa de natalidade daquele país, aquele espaço, vai ser pequena. Eu também posso analisar, olhando uma pirâmide etária, a questão da expectativa de vida daquele lugar. A gente voltando aqui, ó, veja, a expectativa de vida, ela é pequena porque, ó, o topo vai ser bem estreitinho. Eu quase não vou ter índice aqui, porque eu não tenho tanta população idosa, significando que a minha expectativa de vida daquele lugar é baixa. Eu posso observar também a população economicamente ativa. Quem é a população economicamente ativa? Aquelas pessoas que podem trabalhar em relação à sua faixa etária, que são jovens e adultos. A gente observando essa pirâmide etária aqui, vê que eu tenho um número alto da população economicamente ativa, né? Porque eu tenho uma população jovem muito grande. Eu também posso, olha só, analisar uma pirâmide etária, elaborar políticas públicas. Por quê? Observa, se eu tenho um baixo índice aqui, ó, de idosos, de expectativa de vida, significa que está faltando algo. Então, eu preciso investir em que aqui? Saúde pública, por exemplo, ok? Se eu tenho, aqui, ó, se eu tivesse, na verdade, nessa pirâmide, ela fosse estreita, sua base, significa que a taxa de natalidade seria muito baixa. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que elaborar políticas públicas para que haja, né, diminua essa questão da mortalidade infantil, que aqui, se a base for pequena, significa que o índice de morte nessa faixa etária é alta. Então, eu preciso elaborar políticas públicas para que esse índice de mortalidade diminua e o índice de natalidade cresça. E agora, eu preciso que vocês abram na página 239 do seu livro. E aí, a gente vai analisar essa pirâmide etária do Brasil, que é do ano de 2018, tá? Então, analisando aí no seu livro, você observa o quê? Eu tenho essa pirâmide etária homens e mulheres, do jeito que a gente observou aqui na TV. Eu tenho na vertical a minha faixa etária, né, dos mais jovens até os idosos. E se você observar, olha só, a minha base em relação ao meu corpo, ela não é tão larga, ela vai ser um pouco estreita. Mas aí, eu observo que a minha taxa de natalidade vai ser moderada. Porém, lá em cima, o topo vai estar muito estreito, observou? Os idosos, na verdade. Então, a população idosa, ela é muito pequena. Significa o quê? Que a minha expectativa de vida, ela foi baixa em relação ao ano de 2018 no Brasil. Olha só o que eu estou analisando. Então, o que é que eu posso observar aí? Eu tenho que fazer políticas públicas. No caso do idoso, eu posso fazer políticas públicas para a saúde, para que ele tenha uma expectativa de vida maior, tá? Eu vou ter também, ó, o meu corpo largo. Significa o quê? Que se você observar, o corpo vai ser a faixa etária de jovens e adultos. A população que é ativa economicamente. É uma população que vai trabalhar. Então, o que é que eu posso fazer por essa população? Eu tenho que investir na educação. Eu tenho que investir em programas que vão capacitar esses jovens e adultos para o mercado de trabalho, por exemplo. Então, está vendo aí que, através dessa pirâmide etária, eu posso falar sobre questões sociais, sobre questões econômicas desse local, desse espaço, que eu estou localizando ou que eu estou analisando através desse gráfico da pirâmide. Ok, sétimo ano. Agora, vocês irão responder a atividade da página 240, também analisando a pirâmide etária. No caso aí, são duas pirâmides etárias que vocês vão analisar e vão responder. Segundo o que a gente observou aqui, como podemos analisar uma pirâmide etária, tá? Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus